Saudações galera, aqui quem fala é Pablo Sato e está começando mais um giro mensal aqui no canal Flog Rock. E no vídeo de hoje vamos falar de vários lançamentos que saíram no final de fevereiro, como Scorpions, Avril Lavigne, Guns N' Roses e entre outros destaques. E também vamos dar uma pincelada no que rolou nas últimas semanas. Lembrando que este quadro é mensal e já lançamos o primeiro episódio, então fica aqui a indicação para você assistir depois e ficar por dentro do que rolou no mundo do rock e metal. Bom, começando o giro de notícias, e pra mim a melhor de todas é sobre o jogo que um fã fez inspirado no clipe Californication da banda Red Hot Chili Peppers. Sonho de infância pra quem viu o clipe na época e queria muito jogar esse suposto jogo, né? Por ser um game bem simples, ele está de graça pra baixar e está bem nostálgico, principalmente para os old gamers de plantão e claro, para os fãs da banda, né? Eu estou pretendendo fazer uma gameplay desse jogo pra vocês, o que vocês acham? Comentem! Ainda falando de Red Hot Chili Peppers, eles lançaram uma música nova com a volta de John Fruciante, então pode esperar um futuro álbum pra ingressar na discografia da banda. E por falar em volta, tivemos o retorno de Dave Lombard no Testament. Sim, ele teve uma breve passagem na banda lá em 1999 e agora foi efetivado de vez no Testament, então pode esperar coisa boa no futuro. E o Judas Priest e o Regigans The Machine foram indicados ao Rock'n'Roll Hall da fama. Até o momento da gravação desse vídeo, ainda não sabemos quem ganhou, mas se for esperar a base de fãs de metal, eu duvido muito que ganhe. Lembrando que o Iron Maiden no ano passado foi indicado e também não levou, e olha que o Maiden tem uma base de fãs muito forte. Mas, né, vamos torcer pra uma dessas duas bandas, né? E por falar em torcer, vamos torcer também pra recuperação de Rita Lee. Ela postou recentemente em suas redes sociais uma foto de peruca, lembrando que ela está tratando de um câncer no pulmão. E essa postagem recente que ela fez mostrou que apesar do câncer, ela não se abalou e está combatendo esse mal com todas as forças. E nem só de notícia boa a gente vive, né? Bom, tivemos a partida de Gary Brooker, vocalista e criador da banda Prokel Harrell. Ele faleceu em 19 de fevereiro com 76 anos de idade. Também quem faleceu no dia 22 de fevereiro com 57 anos de idade foi o Mark Lennigan, que é mais conhecido como vocalista do Screaming Trees e Kings of Stone Age. E o Ed Marmota, hein? Bom, estava esquecido na mídia e conseguiu o que queria, chamar a atenção falando merda. Pra quem não está integrado no assunto, só pesquisar pelos sites de fofocas do mundo do rock e saberá mais sobre o assunto. Sinceramente, não gosto de dar palco pra esse tipo de gente, mas fica a lição aqui neste vídeo, pra você não falar besteiras a troco de mídia. Como dizia Hal Seixas, é você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo Edmota. Digo, um idiota. Bom, e sobre os lançamentos, tivemos vários, mas vou deixar essa parte por Douglas Pinheiro, como de costume, né? Mas antes de passar a bola pra ele, quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, caso não é inscrito. E deixe seu like pra fortalecer o nosso trabalho. Poxa, se você chegou até aqui e está curtindo, não custa nada você nos prestigiar com este apoio, beleza? Salve, salve, galera do canal Vlog Rock. Aqui é Douglas Pinheiro, trazendo os lançamentos mês de fevereiro no quadro Giro Mensal. E o mês de fevereiro começa com o novo disco de inéditas do Korn. Isso mesmo, aquela banda de new metal que divide opiniões até os dias de hoje e está lançando o seu novo trabalho. é o excelente álbum Rick En, que mantém o nível dos demais álbuns lançados pela banda. Se você curtiu os últimos trabalhos do Korn, Rick En é mais um grande álbum desta excelente banda. E além da área, a banda de heavy metal, Saxon está lançando o seu mais novo trabalho. É o excelente Carpindin, disco que marca a estreia do Saxon em uma nova gravadora, em um novo selo. E vamos ser sinceros, meus amigos, para quem procura um disco curto, rápido, direto e com um pé nos anos 80, porque o Saxon meteu o pé nos anos 80 neste novo disco. Tanto a capa quanto o conteúdo reflete um pouco ali os anos 80. E vamos ser sinceros, é um forte candidato a um dos melhores álbuns de 2022. E isso porque o ano está apenas começando. O Saxon lançou uma verdadeira obra. É claro, o Saxon não decepciona. Nos últimos álbuns, eles vêm mantendo a mesma pegada, o mesmo estilo, uma sonoridade com um pé ali nos anos 80. Um heavy metal de qualidade. Pode ir sem medo, o novo disco do Saxon está sensacional. E o Amorpes está lançando o seu novo trabalho, o excelente álbum Hello, mantendo a mesma sonoridade e o mesmo estilo dos discos anteriores. E o Napalmedef está lançando um EP, um mini álbum, com algumas canções inéditas, que vale a pena conferir. Para quem curte Napalmedef sua sonoridade, este novo EP está sensacional. E para fãs de Guns N' Roses, o Slash está lançando o seu quinto trabalho solo. Slash Fiverr ou Slash 4, como vocês preferirem. É o quarto trabalho consecutivo, com o Malice Kennedy do Alto Brigade nos vocais. E sinceramente, achei este novo disco do Slash sensacional. Até melhor que o disco anterior. Slash continua mantendo a mesma pegada e o mesmo estilo de discos anteriores. Se você curte a carreira solo do Slash, pode ir tranquilo neste novo álbum, que está sensacional. Slash Fiverr ou Slash Fiverr. Slash Fiverr ou Slash Fiverr ou Slash Fiverr. E o Anir Leiton está lançando um novo trabalho. Na realidade, é a regravação do álbum Metal, que acabou recebendo o título de Metal 2. E na bateria tem a participação especial de David Lombardo, que caribou o seu retorno para o Testamente. Mas antes de anunciar o seu retorno ao Testamente, Ele fez uma participação especial na regravação deste disco metal, que não só tem o David Lombardo, tem outros convidados. Ficou bem interessante esta regravação, vale a pena conferir. E pra quem curte um death metal brutal, o Emolation está lançando o seu novo trabalho de inéditas, Acts of God. Pra quem curte a pegada violenta e avassaladora desta excelente banda de death metal brutal, mais um excelente álbum do Emolation. E o projeto Spirits of Fire está lançando mais um trabalho, porém dessa vez sem Team Reaper nos vocais. Quem acabou assumindo os vocais neste trabalho foi nada mais nada menos de que Fábio Leone. Ele mesmo, vocal das inúmeras versões de RapZold e atual vocal do Angra, fez um trabalho excelente aqui no Spirits of Fire. E o vocalista do Slipknot, Mr. Corey Taylor, está lançando o seu segundo trabalho solo, porém dessa vez é um disco de covers. Eu particularmente não curti a carreira solo do Corey Taylor, porém vale a pena ter e ouvir esse disco de covers que está bem caprichado. E para fãs de Cannibal Corpse, o seu atual vocalista George Fischer está lançando o seu primeiro disco solo, é o Corpse Grider. E vamos ser sinceros, não perde em nada para os discos do Cannibal Corpse, pelo contrário, até parece bastante ali a sonoridade. Se você procura um bom disco de death metal na linha do Cannibal Corpse, nada melhor do que o atual vocalista do Cannibal Corpse, George Fischer, em seu álbum solo. Porque a pegada e o estilo continuam os mesmos. O disco é excelente. E o Guns N' Roses lança o EP Hard Skull, contendo duas músicas inéditas. A faixa título é sensacional, remete ali aos anos 90. Já a segunda faixa, a Absurd, sem sombra de dúvida, é uma das piores músicas da carreira do Guns N' Roses. Porém, fica o recado aos fãs. O Cannibal Corpse teve em torno de mais de 30 canções. E se o Guns N' Roses lançar o novo disco, não será de músicas inéditas, e sim será de sobras de estúdio do Cannibal Corpse. O Guns N' Roses tem sobra suficiente para pelo menos mais uns dois Cannibal Corpse. Duas canções inéditas chegaram neste EP que vocês podem conferir. E o Hammerfall, que fará show com Halloween. Isso mesmo. O Halloween fará três shows no Brasil em outubro. E o Hammerfall é a banda convidada. E o novo disco do Hammerfall é o Hammer of Dawn, que mantém a mesma pegada e a mesma linha do disco anterior. É um disco que já vem dividindo a opinião dos fãs. Há aquela parcela de fãs que curte e acompanha essa fase atual da banda. E fãs mais saudosistas, principalmente aqueles fãs dos quatro primeiros álbuns, realmente não curtiram e não aprovaram este novo álbum. Eu particularmente achei um álbum ok. O anterior, na minha opinião, ainda melhor que esse novo. Mas aí vai de cada um. E além da área, a banda Childs of Painting está lançando um EP. É o excelente A New Rabbit. E Elvi Lavine está de volta com o seu novo disco, Love Looks. Ela traz de volta aquela pegada, aquele rock adolescente que fez sucesso na MTV no começo dos anos 2000. Para quem começou a ouvir rock naquela época, sem sombra de dúvida, em algum momento acabou escutando alguma música da Elvi Lavine ou vendo algum clipe. Enfim, o novo trabalho dela está aí. E vale lembrar que ela vai vir participar do Rock in Rio no palco Sunsert. Numa noite que teremos Green Day e Billy Idol. Então vale a pena para quem curte ouvir o novo trabalho da Elvi Lavine. E a banda brasileira Hibria. Eles estão de volta. Apesar dos últimos tempos terem mudado bastante a formação, eles estão com um novo trabalho de inéditas. O excelente Metal Morfoses. O bacana é que o Hibria tem uma legião de fãs pelo Japão. Onde os fãs japoneses nunca deixam de comprar e acompanhar qualquer lançamento da banda. E vamos ser sinceros, esse novo álbum do Hibria está muito bacana. Se você deixou de conferir a banda, de acompanhar a banda após a saída do vocalista Yuri, eu acho que está na hora de vocês voltarem a acompanhar a banda. Porque o novo trabalho Metal Morfoses do Hibria está sensacional. Se você é fã de Power Metal, Metal Melódico, esse disco está sensacional. Muito bacana. E encerrando os lançamentos, mês de fevereiro no giro mensal. Um dos discos mais esperados de 2022. Essa veterana banda que já chegou aos 50 anos de carreira e está lançando o seu novo trabalho de inéditas. Isso mesmo, um trabalho duplo com 17 faixas. São 16 canções inéditas e uma versão acústica para uma das músicas deste álbum. Estamos falando do Scorpions, que lançou o seu novo trabalho. O excelente Rock Believer. O primeiro trabalho com o excelente Mike D, ex-Motorhead, na bateria. Aqui o Scorpions resgata a sua sonoridade do final dos anos 80 para o começo dos anos 90. Em um hard rock de muita qualidade, com bons solos, bons riffs, uma pegada sensacional. Se você quer dar uma viajada no tempo, vale a pena conferir esse novo trabalho do Scorpions. Esse novo trabalho do Scorpions está fenomenal. A banda mandando muito bem, provando que ainda continua uma das melhores bandas de hard de todos os tempos. É um álbum nostálgico que vai fazer você viajar. Faixa por faixa. O disco é duplo. Todas as músicas caberiam em um disco só. Ainda não entendi a necessidade deles terem lançado e dividido esse disco em duas partes. Mas enfim, temos um excelente trabalho, uma excelente obra. E para nossa sorte, a versão nacional já está disponível para quem quiser comprar na sua loja preferida. O Scorpions prova de que o rock não morreu. Tanto as bandas novas quanto as bandas antigas continuam lançando discos novos, músicas novas, continuam fazendo turnês e continua agraciando os seus fãs com novos trabalhos, novos discos. Novas novidades e o canal Vlog Rock está aqui para isso. Todo mês no giro mensal, trazendo as principais informações e os principais lançamentos de cada mês. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos. Não deixe de curtir os vídeos. É muito importante o seu like. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho